Lembro-me do ano 2015 no Campeonato do Mundo de Glasgow em que eu tive a infelicidade de romper dois fatos de banho. Tinha a prova principal, faltavam cerca de uma hora para a prova principal, não encontrei, não consegui comprar nenhum fato de banho, não tinha nenhum fato de banho disponível, os meus colegas estavam todos a competir àquela hora, os outros não estavam a competir, o fato de banho também não era o meu número e um dos meus adversários mostrou-se logo disponível para me emprestar um fato de banho dos dele, mas com uma promessa que eu tinha que ganhar uma medalha, ele só me emprestava o fato de banho se eu ganhasse uma medalha. E eu naquele momento senti-me muito feliz porque a prova também era dele e estávamos os dois ali a competir um com o outro e ele teve o fair play de me emprestar um fato de banho, é isto que une também o desporto paralímpico, é isto que faz o desporto paralímpico. E foi um momento de muita alegria que eu vivi e depois quando terminei a prova, foi numa eliminatória, quando eu terminei a prova devolvi-me o fato de banho e agradeci-lhe imenso e disse que à tarde iria dar tudo para conseguir uma medalha e consegui a medalha e ficámos todos muito felizes e eles também ficaram radiantes da vida por ter conseguido conquistar essa medalha. Queria dar os parabéns ao Comitê Paralímpico de Portugal por estes 10 anos de muitas conquistas, muitas glórias, de muitas lutas ganhas e conquistadas. Meus parabéns e que tenham uma longa vida. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.